Woody é um personagem principal do filme do Toy Store, que eu tenho certeza que você já assistiu essa animação. Esse filme ficou tão famoso que fizeram 4 continuações, e depois disso, muitos fanáticos pelo Woody afirmaram terem visto ele em câmeras na vida real. Por isso hoje vamos ver 5 youtubers que capturaram o Woody na vida real. Fique até o final para você ver o que aconteceu com seus youtubers favoritos. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um desafio. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa aranha vai aparecer na sua cama quando você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo o hashtag coração que eu vou dar coraçãozinho nos comentários. Agora vamos para o vídeo. Esse jovem super fanático pelo filme do Toy Store e ainda mais pelo personagem Woody, ele conta que desde quando comprou o boneco, as coisas estranhas começaram a acontecer. Muito assustado com aquilo, ele instalou uma câmera de segurança em sua casa para conseguir descobrir tudo o que estava acontecendo. Porém, o que ele capturou deixou todos em choque. Como podemos ver, Woody aparece de madrugada enquanto os jovens dormiam e anda pela casa inteira. O que vocês acharam dessa aparição? Comente se você teria coragem de comprar esse boneco. Esse vídeo está deixando toda a internet assustada, pois é muito assustador. Um jovem estava voltando de sua casa de madrugada, quando de repente ouviu barulhos estranhos. Rapidamente ele pegou seu celular para conseguir gravar o que estava acontecendo. Ao seguir o barulho, ele conseguiu ver uma criatura e as imagens da sua gravação deixou todos assustados. Isso deixou ele tão assustado que ele não dormiu por um longo tempo. Logo quando esse vídeo foi postado, ele recebeu muitos comentários afirmando que se trata do Woody.exe, a versão mais assustadora desse personagem. E vocês, o que acharam dessa aparição? Teria coragem de seguir esse barulho e achar essa criatura na vida real? Comente aí! Esse rapaz ficou muito feliz ao receber uma encomenda do seu brinquedo pelos correios. O brinquedo que ele tinha comprado era o Woody do Toy Store, para ele conseguir completar a coleção do filme. Mas então, ele decide gravar um unboxing na hora de abrir a caixa. Porém, as coisas começaram a ficar assustadoras. Foi o jovem de ter sentido algo estranho ao pegar no boneco. E decidiu colocar uma câmera escondida para gravar o boneco durante toda a madrugada. Como vemos, não demorou muito para Woody criar vida diante a câmera. Os jovens, muito assustados, decidiram devolver o brinquedo para o vendedor. Porém, ao pensar que tudo estava resolvido, Woody conseguiu o número dos meninos. E conseguiu ligar para eles e ameaçar esses garotos. O que você faria se esse personagem ligasse para você? Teria coragem de atender? Comente sobre essa aparição. Essa criança contou para sua mãe que algo estranho estava acontecendo com seu novo boneco, Woody. Mas sua mãe não acreditou e pensou que o menino estava mentindo só para ela comprar um novo brinquedo. Porém, o garoto insistiu tanto e estava tão assustado que sua mãe instalou câmera de segurança em seu quarto. E o que ela conseguiu capturar foi algo chocante. E logo quando ela viu essas animais, ela jogou o boneco fora, afirmando que ele estava possuído. Veja você mesmo e comente se teria coragem de ter esse boneco na sua casa na vida real. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de deixar o like com o seu dedinho. E também assiste esse vídeo que está impressionando todo mundo na sua tela. Clica aí e assiste que eu te espero lá. Clica aí e assiste que eu te espero lá.